Doze horas e um minutinho, o jogo mais uma vez mudou nas eleições aqui do nosso estado do Amazonas. O ministro Celso de Mello acabou revogando a decisão do Ricardo Lewandowski que suspendeu a eleição suplementar que iria acontecer no dia 6 de agosto. O Celso de Mello do STF, do Supremo Tribunal Federal, disse que não, que é para acontecer sim a eleição e acabou reconsiderando a decisão de Ricardo Lewandowski, o que muda mais uma vez o nosso panorama político. O Juscelio Paiva vai trazer informações para a gente sobre essa decisão do ministro e que influencia diretamente nas nossas eleições e na nossa vida política. Vamos acompanhar aqui o Juscelio Paiva. Bom dia, foi isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidiu ainda na noite desta quinta-feira a retomada pela eleição direta para governo do Amazonas. O retorno contraria a decisão do também ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que havia suspendido a eleição tampão para governo do estado. Com isso, os nove candidatos ao cargo já devem retomar a campanha eleitoral nos próximos dias. O Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas informou que ainda não foi notificado sobre a decisão, mas que o diretor-geral do TRE, Messias Andrade, está em Brasília para conversas com o Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo é manter o calendário programado. Ontem à tarde, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, já havia se declarado suspeita para julgar o pedido de eleição direta para o governo do Amazonas. O motivo é que ela é prima de terceiro grau de um dos advogados do então senador Eduardo Braga, que também concorre ao cargo de governador do estado. O TRE deve se posicionar sobre a decisão ainda no decorrer do dia e mais informações sobre a repercussão da retomada da eleição direta para o governador do Amazonas a partir das 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Quem pensa que ninguém briga lá em cima, se engana. O Ricardo Lewandowski, quando tomou a decisão no início do mês de julho, precisou fazer uma complementação na notificação, já que ele disse apenas que não iria mais acontecer a decisão à eleição suplementar. E no outro dia teve que se justificar dizendo que não era para o governador, para o ex-governador José Melo, voltar para o cargo, já que ele revogou a decisão do TSE que havia determinado a suspensão do cargo, o afastamento deles do cargo, a cassação, confirmada a cassação do cargo dos dois, do governador e do vice, decisão essa que já tinha sido proferida pelo TRE. E aí o Ricardo Lewandowski se manifestou no embargo de declaração, tirou o efeito específico, cancelando a eleição suplementar do dia 6 de agosto, mas não cancelou a assunção ao cargo, a retomada do cargo, continuou afastado o governador e vice. E aí, no dia seguinte, ele precisou se justificar e dizer, não, essa decisão é só para a eleição, o governador e vice continuam afastados. E quando a decisão do ministro Celso de Mello foi proferida, ele chegou a dizer que a decisão estava completa e que não ia precisar de fax, né, para poder justificar. Ou seja, o pessoal lá em cima também se indispõe e também se desentende. A Marquilze Pereira hoje e quem se quebra toda nessa história toda são os cidadãos e o Estado do Amazonas que vive essa instabilidade, essa incerteza e não sabe o que é que vai acontecer. A Marquilze Pereira foi hoje cedo lá no Tribunal Regional Eleitoral e conversou com o presidente do TRE, o desembargador Iedo Simões, para saber, afinal de contas, vai continuar o cronograma que já havia sido estabelecido pelo TRE, vai modificar alguma coisa, a data continua sendo, seja agosto, ela vai trazer para a gente as informações aqui na tela. Marquilze. Isso mesmo, a decisão foi tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, às 11h15 da noite. Isso significa que o Amazonas vai ter eleição para governador. Aqui no TRE os trabalhos foram retomados, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Iedo Simões, conversou com a gente logo cedo, ele disse que existe uma preocupação com os prazos, porque alguns prazos foram perdidos, por exemplo, para o julgamento das impugnações de candidaturas. Pelo menos cinco ainda precisam ser apreciadas. Tem um prazo também para o lacre das urnas. Para fazer o lacre da urna tem que estar os processos todos julgados. E hoje, é uma sexta-feira, nós não temos aqui todos os membros presentes, nós não contactamos com todos os membros, contactamos com o procurador eleitoral, temos que conversar para avaliar se há possibilidade. Se não houver, não avaliar, logicamente, nós vamos ter que alterar o calendário para o dia, o próximo dia que o Tribunal Superior Eleitoral designa através de uma resolução. Ele vai reunir hoje, durante todo o dia, com os representantes das coligações, com o procurador eleitoral. Já existe uma data pré-definida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que seria 3 de setembro, o primeiro turno, e 1 de outubro, o segundo turno. Outros detalhes a gente conta no Jornal em Tempo de Hoje. Marquilze Pereira, para o agora. Obrigada, Marquilze Pereira. Então, está aí, ela já traz para a gente uma nova data. Realmente, como tem que seguir todo um cronograma, não dava tempo de retomar todo o trabalho, como ele mesmo disse aí. É preciso julgar as impugnações dos registros das candidaturas. São nove candidatos. E a gente precisa, o Tribunal Regional Eleitoral, precisa primeiro determinar quem realmente vai ser candidato ou não. Os registros, muitas impugnações acontecem e acabam, às vezes, acaba até sendo cancelado, sendo cancelado o registro. As urnas são lacradas e tem ainda que ser encaminhadas aos 61 municípios do interior. Todo mundo vai votar. Todo o nosso interior vai votar. São 61 municípios, além da capital, né? Daí da 62. Todo mundo vai ter que votar para governo do Estado. E a gente já tem uma nova data. Primeiro, último domingo de setembro e primeiro domingo de outubro. Foi isso que ela disse? Não foi, diretor? Corrige para mim de nova data aí. Foi isso, não foi? Último domingo de setembro e primeiro domingo de outubro, para poder acontecer o primeiro e segundo turno, se houver, da eleição suplementar de 2017. A gente mais uma vez volta a tratar desse assunto todos os dias, para deixar você atualizado sobre o futuro do nosso Estado do Amazonas. 12 horas e 8 minutos. Vamos lá falar de força nos ossos. Vem cá comigo, vem. Tem dica aqui no nosso programa da comunidade. Me segue? Gente, vê só. Você que é mulher, precisa se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, que provoca deformações na coluna? E é uma das principais causas de fraturas. Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, tome Calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. O meu médico falou que à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo massa óssea. E ele me pediu uma reposição de cálcio. Comecei a tomar Calcitran, voltei ao médico, refiz os meus exames e a reposição está dando resultado. Calcitran é ótimo. Viu aí? Com apenas um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida, olha aqui o que eu te recomendo, Calcitran MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram com o mando Calcitran. Tome Calcitran você também. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente na rede de drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troque Calcitran por outro cálcio. 12 horas e 9 minutos. Vem cá comigo, Carlinhos. Vem cá comigo, vem cá comigo. Vamos lá, gente. Olha, no início da semana a gente falou de um show de humor, né? Uma apresentação de humor. Espera aí que eu tenho que pegar aqui os ingressos. Que era a apresentação de humor de improviso. E a gente disse que ia sortear aqui quatro ingressos. São dois pares, né, diretor? Cada um desse aqui dá direito a um. Que é do Jonathan Nehmer, que é o show exclusivo. Ele é feito de improviso inédito e vai acontecer hoje. Então, muita gente mandou a foto. Vai ser lá no Teatro Manauara também. Muita gente mandou a foto. E você que tem do outro lado vai poder também levar pra casa dois pares de ingressos, tá? Cada um vai ganhar um par, né? Já foi visto aí no YouTube por mais de 60 mil pessoas. O show foi visto por mais de 60 mil pessoas. Ele tem vários milhares de seguidores no YouTube. Ele também é ator, roteirista de filmes de comédia infantil, como por exemplo, Sou Diferente, de 2005. E Tudo de Bom, o filme de 2010. E quando ele começou a publicar essas paródias, né, essas entradas dele de humor na internet, foi um sucesso. Jonathan Nehmer, que você pode ir pra esse show que vai acontecer hoje às oito horas da noite, tá? Foto, diretor, pra poder escolher, né? Manda foto, faz o WhatsApp. Já tem gente que participou durante toda a semana. Vai dar o resultado agora, diretor? Só no final do... Vai dar o resultado hoje, no final do programa. Você continua mandando as suas fotos, tá? É hoje, oito da noite. Quem mandar a foto tem que vir aqui buscar os ingressos. Então não dorme no ponto não e vem buscar os ingressos do Jonathan Nehmer, tá? Fica ligado aí, você que tá do outro lado. Doze e onze, faça agora. Ah, sim. Olha só, gente. Essa época... Aí eu vou deixar tu doido, né, Gesiel? Vai ter o Arraial de São Sebastião, é isso? É do São Sebastião? Olha. Não! Ah, tá aí. A paróquia de São Sebastião. Então, você que tá aí do outro lado, a paróquia de São Sebastião e São Francisco, é amanhã. Amanhã, às sete horas da noite, lá em frente à igreja, lá no Largo de São Sebastião, você que tá aí do outro lado, olha aí, ó. Vai ter brincadeira, comida, bebida, música, quadrilha. E você pode participar lá na paróquia do São Sebastião e São Francisco. Tem que levar o parto, um parto, olha, diretor, um prato típico. Leva banana frita, leva mingau de munguzá, mingau de arroz, que eu adoro, né? E leva pra lá, vai todo mundo tá lá, tá? É dia oito de julho, às sete da noite. Vai ter feijoada também amanhã, você que tem do outro lado, fica ligado. Pega logo, deixa eu fazer logo a minha feijoada, lá do abrigo Monte Salém. Vai ter feijoada também, além do Arraial amanhã, também vai ter uma feijoada de mamãe. É dia de comida, tá, minha gente? Amanhã é dia de comida. Tem a foto aí que eu pedi pra colocar, Gisiel? Tenta buscar aí a foto, que amanhã vai ter a feijoada lá na Polícia Militar. Tá aí, ó, feijoada do bem, que fica lá, vai acontecer no Clube da Polícia Federal, que fica na Efigênio Salles, número 1209, e você vai poder ir a partir de 11h30 até as 4h da tarde. Vai ter, olha, Jean Wyllys Ibanda, vai ter o Davi Assayag, todo mundo do Caprichoso, que foi o boi vencedor, que foi o boi vencedor do Festival Folclórico de Parintins, vai ter a Festa da Vitória, e você vai poder acompanhar tudo em prol da colaboração do Abrigo Infantil Monte Salém. R$ 35,00 a entrada e você come à vontade. Feijoada feita pelo chefe Fabrício Guerreiro. Fabrício Guerreiro, show! Então não perde não, feijoada do bem, lá no Clube da Polícia Federal. Fala aí, polícia! Solta a sirene, Ricardinho, porque um assaltante morreu e outro foi atingido no joelho durante um assalto no Monte das Oliveiras, na zona norte da capital. Quem vai trazer as informações pra gente aqui na tela é o Juscelio, né, diretor? Se confia pra mim. Ah, foi o Alisson Motta, foi de ontem. É a história do justiceiro. Vamos lá, o Alisson Motta, que vai trazer os detalhes pra gente. Alisson, fala! O crime foi aqui na rua Samaúma, no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus, por volta das 9h30 da manhã. Segundo testemunhas, Exaú Gomes e André Balieiro, ambos de 19 anos, teriam assaltado um restaurante aqui nas proximidades da rua e, em seguida, fugiram em uma motocicleta. Durante a fuga, eles foram perseguidos por um carro. Foi quando o condutor do veículo efetuou três disparos contra os assaltantes. A dupla caiu neste ponto aqui da rua. Exaú, que conduzia a motocicleta, morreu na hora, com dois tiros nas costas. Já o comparsa dele, André Balieiro, foi atingido no joelho e levado para um hospital aqui da capital. A polícia ainda não identificou o autor dos disparos. E a gente observa aí mais um caso de justiça com as próprias mãos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson Motta. A gente traz aí a população indignada, cansada, com tanto assalto, com tanto homicídio, com tanta perturbação à ordem. É essa que é a realidade. E agora tem esse justiceiro que parece que está atuando aí e acabando com os assaltantes. É importante. Olha as imagens aí, ó. A gente vê um lá já morto e o outro ferido, sendo encaminhado para o atendimento. Foi o que pegou o tiro no joelho. Esse aí escapou fedendo, viu? E o outro está morto ali porque estava fazendo assalto. Que é o fim de quem está na criminalidade. É o caixão, é a morte. 12h15. Vamos continuar com a nossa ronda policial do programa. Câmeras de segurança de uma casa flagraram um homem sendo executado no Dom Pedro na noite de ontem. O caso aconteceu aqui na capital. Quem traz os detalhes para a gente na tela é o Juscelio, o Juscelio Paiva. Olha, Márcia, o crime foi aqui nesta avenida, a Manuel Borba Gato, no Dom Pedro. E foi a situação que foi a seguinte. Dois homens vinham em uma motocicleta. Eles pararam aqui neste ponto. E logo atrás deles vinha um casal. De acordo com a polícia militar, a vítima, ela caiu em uma emboscada. Como dá para perceber neste vídeo. As imagens foram feitas por uma das câmeras de segurança de uma das casas aqui na rua. E dá para perceber bem. Os dois homens chegam neste ponto para... O motoqueiro que estava pilotando a moto desce e deixa o garupa que foi a vítima atrás. O casal que está atrás aí, como dá para perceber, o piloto também desce e já efetua os disparos, a queima-roupa, né? Nas costas da vítima que caiu bem aqui neste ponto. Olha só. Ainda há as marcas de sangue aqui no local. O homem ainda não foi identificado no Instituto Médico Legal. Mas o que se vê aqui, né? Pelas características, de acordo com os policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária, trata-se de uma emboscada, né? E o homem foi vítima aí de algum tipo de acerto de contas. Ainda não dá aí para afirmar em decorrência de quê, né? Somente a investigação da Polícia Civil que vai apurar isso. Mas olha só, Márcio, a violência não foi só aqui não. Ontem à noite também, lá no Canaranas, na zona norte aqui da capital, outro homem que também ainda não foi identificado, ele foi morto depois de ter sido linchado por moradores lá da área. Não se sabe afirmar também se foi da área ou se foi de outra área da cidade, mas que ele foi linchado. A informação preliminar repassada pela polícia é que o homem que foi morto lá, ele teria tentado assaltar um taxista que atua naquela área lá do Canaranas. Testemunhas teriam presenciado lá o fato e dois homens começaram a agredir fisicamente o homem que teria tentado assaltar e ele foi linchado, né? Morreu agredido aí lá no Canaranas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito também para apurar esses dois casos, mas até agora não tem pistas aí sobre os criminosos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Todo mundo está cansado de tanta violência. Aí pega o caboclo fazendo violência, vai fazer o quê? Vai dar ele uma sova. Perde a medida, acaba matando a pessoa. Olha só o que a gente está trazendo para você que está aí do outro lado. Olha aí, uma armadilha. Foi uma emboscada. Aí vai descer o que está atrás. A mulher está metida no meio ali. O casal, olha aí. Um, dois, três. Foram três tiros, se eu não me engano. Tem mais um que eu acho que ele atira ali. Três tiros. Eu tenho a impressão que foram três. Acho que só foram, não sei, foram dois ou três tiros e acabou morrendo porque com toda certeza está envolvido no crime. Não tem outra justificativa, infelizmente. Quem está metido no crime, esse é que é o fim de quem está envolvido na criminalidade. 12 e 18. Vamos olhar para a Parintis e trazer informações. Lá também tem ronda policial no programa da comunidade. E um jovem foi preso tentando roubar o supermercado. Foi uma tentativa de homicídio, um latrocínio, uma confusão danada. E o Tadeu de Souza vai trazer para a gente as informações direto do estúdio do Agora Parintis que traz também as informações da abertura da festa da Padroeira. Tadeu de Souza traz os detalhes para a gente, Tadeu. Alô, Márcia. O nosso destaque aqui de Parintis, ele causou um impacto muito grande na cidade. Praticamente, essas pessoas estão vendo como um milagre. Este rapaz escapou de morrer durante um assalto. A reportagem está na tela do Agora. O comerciante Christian Felipe Góz, 24 anos, escapou milagrosamente de morrer nas mãos do assaltante Misael Rodrigues e Rodrigues, de 25 anos, o Macheta. O fato aconteceu na quarta-feira, dia 4, durante um assalto, ao comércio dos pais do jovem. Ao ser anunciado o assalto, Christian Felipe se desesperou e tentou correr, enquanto Macheta efetou um disparo, provavelmente com este revólver calibre 32, já apreendido pela PM. Christian coloca a mão para tentar impedir o tiro. A bala, que se tivesse atravessado a sua mão, teria atingido o seu rosto, terminou se alojando no seu braço. Eu estava sentado aqui atendendo uma criança, na verdade, tinha uns 8 anos mais ou menos. Aí foi que ele pegou e empurrou ela para cá e anunciou o assalto. Aí foi que na hora do desespero, eu peguei e tentei correr aqui para o lado. Aí na hora que eu corri para o lado, ele pegou e apontou a arma no meu rosto aqui. Aí foi na hora que eu peguei e botei a minha mão e pensei que tivesse sido balhada no rosto. Aí foi que eu corri com a minha mão no rosto para lá. Aí quando eu apareci lá por trás, eles já tinham ido. Era ele mais alguém? Era ele o tal de borboleta. Macheta, continua foragido da polícia, é um elemento de alta perigulosidade. E hoje, pela manhã, circulou a informação de que o mesmo pode estar a caminho de Manaus. Márcia, realmente, a gente pode, aqueles que creem em Deus, aqueles que creem na providência divina, interpretam dessa forma, porque a bala, ela normalmente, ela iria transfixiar a mão, porque é uma, é muito, não tem como uma mão segurar uma bala. E ela não transfixiou. E esse rapaz está vivo, graças a Deus. Falando em eventos, a gente busca explicação, vamos falar, mudar de assunto, falar agora da festa de Nossa Senhora do Carmo. Ontem à noite, aconteceu o sírio de abertura do maior evento religioso do Baixo Amazonas. É uma das maiores demonstrações de marianismo que acontece aqui na região. E, segundo a polícia militar, mais de 20 mil pessoas estavam nas ruas de Parintins na noite de ontem. Na tela do agora. O sírio de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins, deixou a igreja de São José Operário por volta das 18 horas de ontem. A polícia militar estima que mais de 20 mil pessoas participaram do sírio, que abre oficialmente um dos maiores eventos religiosos do Baixo Amazonas. ...neste momento, e por elas, pedimos a bênção de Nossa Senhora para todas as ruas, todos os bairros da nossa diocese, também para todas as nossas comunidades rurais. O repórter cinematográfico, Isélio Pimentel, mostra detalhes da caminhada da fé pela Avenida Nações Unidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente ainda tentou fazer um vivo, mostrar aí, mas infelizmente tivemos problema com o nosso sinal aqui, sinal de internet, aqui no município de Parintins. Eu quero, antes de finalizar, me esqueci ontem, e peço desculpa com o dia de atraso, mas está valendo. Queremos aqui, todos nós, da TV em Tempo de Parintins, do grupo Ramana Heve de Comunicação, aqui em Parintins, mandar um grande abraço, saudar com muito carinho esse amigo, esse irmão, essa pessoa aqui. A gente tem muito apreço, tem muita admiração. Particularmente, já havia trabalhado com ele lá atrás, numa campanha política aqui em Parintins, que é o nosso querido Ivan Nascimento, que ontem estava aniversariando. Ivan, receba de Parintins todo o carinho, toda a ternura, todo o respeito pelo seu profissionalismo. Está certo? Um grande beijo para você e do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa agora. O que está valendo é que tu me esqueceu, Tadeu, esse é que está valendo. 12 horas e 23 minutos, você aqui do outro lado, fica ligado, me segue, porque tem mais dicas aqui na nossa tela. Vem cá, vem. Gente, olha só, os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora, o que você precisa saber é que nem todos os ômegas 3 são iguais. Esquece isso aqui. Eu te recomendo o ômega 3 da Divicon Pharma, um ômega 3 com qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. O médico me indicou o ômega 3. Comprei o primeiro que me ofereceram, mas não surtiu efeito nenhum. Então, eu vi o ômega 3 da Divicon Pharma pela TV e me interessei muito pela qualidade do produto. Troquei e percebi melhoras na minha saúde. Ômega 3 da Divicon é melhor mesmo. Viu aí? O ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais. Na compra de um frasco, como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil. Mas a preços promocionais somente nas drogarias FarmaBem. Ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. Exija o ômega 3 da Divicon Pharma. O verdadeiro ômega 3. 12 horas e 24 minutos. A gente vai para o intervalo rapidamente. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não. Tchau. 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 Tchau.